Mas muito bom dia a todos, bem-vindos todos aqui ao nosso estudo de domingo. Hoje fazendo uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, um Centro Espírita onde no domingo seria recebido pelo amigo José, o Zé que fez aquele teatro com a gente, que foi muito bonito, o José fez o papel de Jesus, nossa senhora, e que papel responsável, que responsabilidade enorme ter isso aí. Mas foi tudo tão feito de coração que foi muito gostoso, marcou muito mesmo a nossa lembrança. Então pessoal, hoje nós estamos em setembro, um mês que para mim é tão gostoso, é o mês que comemoro meu aniversário. Dia 20 de setembro, vou fazer 44 anos, olha que coisa maravilhosa. A Terra deu 44 voltas em torno do Sol quando eu nasci. Mas eu quero falar então sobre o suicídio ou o desgosto de viver. Muitas pessoas às vezes não cometem o suicídio em si, mas não vivem com aquela alegria, aquele prazer de estar encarnado, aquele prazer de existir como Deus, quando a criou, deu essa possibilidade a todos nós. Então, esse desgosto de viver também é muito desconfortável, é muito cansativo viver com esse peso. Nós temos que fazer uma maneira de conseguir vivermos com alegria, com abundância, que é o que Jesus diz. Hoje, mais no fim do dia, às 19 horas, nós faremos uma palestra de Edgar Miguel, o Maurinho e eu, e o Guto, um grande amigo também de Araraquara, falando sobre essa passagem de Jesus. Hoje ele comenta a alegria e a abundância de viver. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância, é claro que significa que alguns então, mesmo encarnados ou mesmo existindo, parece que não estão desfrutando de uma vida plena. E a nossa doutrina, a nossa mensagem de hoje, visa trazer isso para nós, buscar essa vitalidade, essa alegria de viver. Hoje, um domingo, por exemplo, que amanheceu, que dá para ver as infinitas possibilidades de viver bem, de fazer um trabalho, de realizar uma tarefa doméstica que seja, de iniciar um projeto. Tudo isso estimula a gente a viver melhor. E existe uma questão no livro dos Espíritos que comenta muito sobre isso, essa condição de viver, essa condição de ter o desgosto da vida. E por que temos isso? Quais os motivos principais? Kardec fez algumas perguntas muito específicas sobre a vida, sobre o desgosto de viver, sobre o suicídio, e teve respostas também muito claras, às vezes até bem incisivas, às vezes um pouco mais explicadas, mas nós temos que entender que esse é um papel importante da nossa vida e que cabe a Deus decidir quando será a nossa hora de voltar ao plano espiritual. Nós estamos aqui na Terra de passagem, e vamos exercer um período aqui, seja de 40 a 80 anos, seja de 10 a 90, não importa a nossa decisão sobre isso. Devemos decidir preservando nosso corpo, devemos decidir pelo bem-estar da nossa família, de todos que estão ali ao nosso redor, todos os mais próximos, onde temos mais acesso, mas também principalmente sobre nós, nosso corpo, nossa morada espiritual, para que quando saiamos da Terra, tenhamos usado o melhor tempo possível que essa máquina nos ofereceu, essa máquina sagrada, essa máquina linda que é o corpo físico, emprestado por Deus para nós vivermos um tempo aqui na Terra. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Então, em setembro, que é quando se estimula a prevenção do suicídio, o setembro amarelo, eu que faço muitas palestras, vou fazer muitas delas já neste mês de setembro, visando estimular essa alegria de viver, escolher a vida, não permitir que abandonemos a possibilidade de viver, não só no extremo do suicídio, mas também não vivamos depressivos, não vivamos cabisbaixos, que vivamos alegres, que vivamos querendo mais e mais oportunidades de viver feliz, de viver bem, ok? Então, vamos fazer uma prece, eu conto com todos vocês, na vibração espiritual, pedindo aos anjos da guarda, aos mentores que estejam conosco, e nos estimulem esse bom pensamento, essas boas vibrações, que atraíamos somente espíritos bondosos, que a gente desconecte cada vez mais com espíritos que estão ainda muito perturbados, que vão influenciar em nossas vidas, em nossas famílias, e talvez causar grandes problemas, tá bem? Conto com vocês nessa vibração. Senhor Jesus, Mestre amado, Deus, nosso Pai e Criador, muito obrigado por esta oportunidade, estarmos aqui reunidos, em seu nome, Senhor, para um pouco mais do seu estudo. Hoje, queremos falar, já que estamos em setembro, do suicídio, ou a sua, o seu real motivo, do desgosto de viver, por que muitas pessoas carregam um fardo tão pesado assim, enquanto outras, vivem com facilidade, de bem-estar, de sentimentos melhores. Gostaríamos de compartilhar, Senhor, os nossos bons sentimentos, a nossa melhor parte, a nossa melhor energia, com essas pessoas, que sofrem, que estão desestimuladas, da vida, das circunstâncias de existir. Se o Senhor puder nos ajudar, como sempre faz, e se estivermos aptos a receber esta ajuda, com certeza faremos bom trabalho hoje, e estaremos conectados com tantos irmãos, que cada um, claro, dentro da sua família, das suas circunstâncias, do seu rol de amizade, de relacionamentos, tenha alguém que possa precisar dessa ajuda, desse pequeno estímulo, para seguir seu caminho, vivendo melhor. Obrigado, Maria, nossa mãe amada, obrigado a todos os espíritos amigos, anjos da guarda, nos ajude, para que passamos essa encarnação, mais uma vez, bem-sucedidos, não em relação a vencer, no mundo, mas em relação a vencer o mundo, do desgosto, da mágoa, e do remorso, que podemos ter, devido às atitudes erradas que tomamos. Muito obrigado a todos, que estão conectados conosco, que assim seja. Pessoal, então vamos fazer isso, vamos tentar conectar, pensando que nós, que estamos aqui assistindo uma palestra, que estamos bem sintonizados, com o amor de Deus, que estamos com uma mente, é claro, preocupado com alguns problemas, mas buscando a solução deles, somos os veículos, os instrumentos corretos, para tirar das pessoas que estão tristes, esta mágoa, esse arrependimento, essa dúvida. Vamos fazer de tudo, para que nós estejamos atentos a observar, por que essas pessoas estão numa condição de não quererem viver bem, de não estarem prontas para fazer algo, que às vezes pode levar ao erro grave de cometer o suicídio, o erro de cometer a tentativa de tirar a própria vida, e sabendo que isso não é capacidade de ninguém, ninguém pode fazer isso, De antemão, eu vou começar no capítulo último do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos tem a introdução ao estudo, para o legômero, aí as quatro partes, que é dividida cada parte, cada foco de assunto, e na última parte, que traz as penas e gozos futuros, a parte de explicar essa decepção da vida, ou a alegria, a felicidade, dependendo das atitudes que tomamos, traz para a gente a questão 943. E prestem bem atenção, que pergunta importante que a Kylan Kardec fez, para todos nós refletirmos. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Veja que quando nós observamos uma pessoa que está triste, porque, por exemplo, morre alguém da família, tudo bem, um certo período de tristeza é aceitável, o luto, aquele momento em que você está trabalhando os seus sentimentos interiormente, que você quer um pouco de recolhimento, ficar um pouco mais em reflexão, é saudável até, ninguém quer impedir que você chore lágrimas limpas, ninguém quer dizer que você não possa ter uma condição de passar aquele período, de saborear aquele lamento, aquela dor, mas que isso precisa ir se atenuando. E tendo altos e baixos, o que é muito natural, às vezes, muitas ocasiões, você percebe que o seu coração já está mais aliviado de uma morte, ou de uma notícia triste que você recebeu. Passa dois, três dias, volta um pouco aquela dor, fala, mas eu estava melhor ontem, tudo bem, isso é aceitável, são aquelas partes em que vêm em porções, para que o nosso sentimento fique mais elaborado, mais trabalhado. Não podemos, nós ainda, nos entregarmos a esses sentimentos tristes que vêm, e acharmos que com esse sentimento, nós estamos fadados a tê-los para todo sempre, para o tempo todo. Não é assim que funciona, não precisa se preocupar com isso. É natural, então, que venha algum sentimento triste, mas ele vai indo embora, e ia se espaçando cada vez mais. Mas Allan Kardec pede e pergunta, de onde vem o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Sem motivo, por que está acontecendo isso? Eu não sei, eu não me lembro de nada, ou não aconteceu nada com o meu filho, nada com o meu esposo ou minha esposa, para que ele ficasse tão depressivo assim. E a resposta é muito coerente. Efeito da ociosidade, é uma primeira causa, esses motivos não plausíveis, você não entende por que vem esse desgosto. Ociosidade, falta de fé, e também a saciedade. Tem mais um pouco de resposta, mas vamos observar uma coisa. Efeito da ociosidade. Vocês sabem que ser ociosos não é uma coisa boa. Ociosidade é aquela pessoa que se entregou ao nada, ao não fazer nada. Ela não tem um projeto, ela não tem um plano, ela não tem uma perspectiva, nem para coisas prazerosas. Não é um projeto de viagem, ela não tem um projeto de fazer uma festa e receber amigos em casa. Não, ela está sem estímulo de viver. Se nós pensarmos no antagonismo, por exemplo, o que é o contrário de morte, não seria a vida. O resto é o nascer, é o nascimento. Então, esse desgosto da ociosidade, a ociosidade ou a depressão, não é vontade, é vontade de não fazer nada. O contrário seria vitalidade, vivacidade. Então, o que nós podemos concluir? Ser ocioso é um indício, é algo que vai dar uma consequência ruim. Nós temos que tentar, em nossas vidas, buscar sempre o trabalho, sempre a ocupação útil, que é a real definição do trabalho. Nos ocupar com utilidades é o combate à ociosidade. E ter ociosidade é um primeiro passo a ter desgosto de viver. Então, mesmo que não cheguemos ao suicídio, eu vou falar por mim, talvez a única pessoa que eu possa falar realmente seja por mim. Eu acredito que, por mais triste que eu venha a ficar, o suicídio não vai passar pela minha cabeça. Mas não representa que eu não venha a ter tristezas profundas ou depressão um dia. Espero que não. Tenho trabalhado em mim para não ter. Mas se acaso acontecer, eu já coloquei na minha cabeça que o suicídio está arriscado da minha lista. E esse recurso não vai funcionar. Por mais triste que eu esteja naquele momento, eu vou falar, mas quando eu estive feliz e raciocinava melhor, imagino, eu coloquei na minha lista que o suicídio está fora. Não tem solução através desse caminho. Mas eu também não quero entrar nessa depressão profunda. Eu não quero ter essa dor profunda da mágoa, da tristeza, do arrependimento. Então, o que eu posso imaginar? Que um primeiro cuidado é não ser alguém ocioso. Quando você aposenta, o Richard fez uma palestra que ele falava que muitas vezes você percebe que ao reencarnar, você passa pela infância, a dificuldade de aprender, andar, aprender a falar, vai na escola, aquela busca por uma adolescência melhor e vai começar a trabalhar e vai crescendo. aí chega na parte mais terceira idade, aí você aposenta, aí aposentando já não começa a fazer mais nada, não se envolve em nenhum trabalho comunitário, nenhum trabalho remunerado que seja, fica ali na cadeira de balanço, Está na hora de morrer, ele dizia. Por quê? Porque parou os estímulos que te moviam para frente como espírito. Chega a hora do desencarne. Desencarna, geralmente, nessa situação, nessa ociosidade, passa um período de sofrimento umbralino, um sofrimento de perturbação. Esse momento é outra vez, busca resgate, aquela situação incômoda, tenta sair daquilo, vai para uma colônia espiritual, começa a se equilibrar, começa a produzir e trabalhar, mas ficou meio que naquela mesma, está na hora de reencarnar. Então, ele dizia que de desencarne e reencarne, de choque em choque e reencarnação, o espírito acaba movido pelo trabalho. Veja que a reencarnação, a desencarnação, são situações que buscam nos tirar da ociosidade. Se analisarmos a vida como um prisma maior, como uma análise mais profunda, dá para perceber que todo o processo de estar encarnado e desencarnado exige muito de nós. Cada pessoa, cada ser que encarna passa pela infância, já é uma busca contínua por alimentação, por cuidados do corpo físico, depois pela adolescência, na escola, presta vestibular, depois trabalho, depois constitui família, cuida da família, tudo isso é para que a gente esteja sempre longe da ociosidade. Então, o primeiro ponto da palestra de hoje que eu quero pedir para todos nós fiquemos atentos, não seja alguém ocioso, mas vamos tentar sempre deixar claro, ociosidade não significa que você não possa assistir um filme no fim do dia, descansar um pouco, ver um pouco de televisão, ou não fazer nada, só ficar meio encostado, meio parado, porque não é isso o ociosidade. o ocioidade de acordar tarde, aquele cabelo desgrenhado, a geladeira já está sem fome mesmo porque não está regrado, aí come mais ou menos uma coisa lá, fica meio sem o estímulo, não tem ninguém para você fazer um alimento, não tem ninguém para você participar de uma refeição, então, se você não faz, busque alguma coisa que te tire da ociosidade. E o convite principal, se você conhece alguém que está assim, seja você o veículo para tirar ela dessa situação, tenta do teu jeito, dá o teu pulo aí para você conseguir, como que você faz isso? E há uma maneira, tá bom? Sempre há uma solução. Então, primeiro ponto, isso é efeito da ociosidade, mas efeito do que? Efeito do que? Do que você está falando? Do desgosto de viver, aquela vida sem sabor, é como comer uma comida sem fome, está forçando aquilo para, que tem na marra, aquela comida de hospital, que não é culpa de quem faz o hospital, eles são obrigados a fazer um alimento com menos tempero, com mais facilidade digestiva. Então, você está comendo aquele negócio sem gosto. Não, não faça assim com a vida, não. A vida tem que ter abundância, tem que ter alegria. Eu estou aqui agora com uma alegria enorme de estar aqui com vocês, falando, conversando, mesmo não podendo ouvi-los, mas transmitindo uma mensagem que eu acho valiosíssima. Falta de fé. A falta de fé é outra coisa muito grandiosa, porque a fé, pessoal, é algo que nos dá aquela esperança de que essa situação agora é passageira, que ela vai melhorar. Vamos contar com a falta de fé quando? Você falou que não é para ter ociosidade, pois eu não tenho ociosidade. Eu trabalho, meu trabalho remunerado, da oito a meio-dia, das duas a seis, volto para casa e dependendo do dia da semana, eu tenho uma atividade. De segunda-feira, eu vou no centro espírita, aplicar passe. Bom, essa pessoa raramente vai estar com um problema, pessoal. Não é porque vai no centro espírita, porque poderia ir na igreja evangélica, no templo budista, na igreja católica. Se ela não está ociosa, ela está envolvida com certas situações, ela já está tendo condição de naturalmente expulsar a ociosidade. Mas vamos contar que uma pessoa entrou recentemente para um trabalho assistencial. Além do trabalho que ela exerce, além do cuidado com a família, além do cuidado com o corpo dela, todo dia ela está envolvida. mas mesmo assim tem uma dorzinha lá no fundo que não quer ir embora. Está incomodando a ela. Eu vou chamar a atenção para um detalhe. Talvez essa dor todo mundo tenha. É que você sente a sua porque você é você, mas você não sente a minha porque você não sou eu. Se nós pudéssemos trocar de sentimentos, ou fazer quanto? Quer entrar um pouquinho no meu emocional, eu entro no seu, só para experimentar o que sentimos? Eu ia talvez perceber em alguém de vocês, nossa, como você tem uma alegria gostosa, como você tem uma paz que eu não tenho. Ou assim, mas tem uma dor incomodando aqui. Mas percebe que eu também tenho uma dorzinha aí que está incomodando. Você percebe? Então todo mundo tem. Não dá para dizer que o outro não tem, que a sua é maior ou vice-versa. Ninguém pode afirmar isso. Porque pode que eu esteja com uma dor mais pesada, mas por ter mais força espiritual, eu carregue um fardo maior. Como eu vi que muitos homens e mulheres da nossa literatura, a qual amamos e nos representam muito, têm essa força. E que nós, por não estarmos no sentimento delas vivendo, achamos que ela vive mais feliz por não ter contrariedades. Não é bem assim, não funciona assim. Então a falta de fé atrapalha por quê? Porque se você já está trabalhando com a falta de ociosidade, lutando para não ter ociosidade, mas mesmo assim tem uma dor que está te acompanhando, tenha fé que é passageira. A dor, ou toda dor, tem hora certa para acabar. Ela não vai resistir muito tempo. Não tem como ser assim. Pela própria possibilidade de existir dor, precisa existir corpo físico para ser aquela dor física. Agora, acabando o corpo físico, fica nossa dor mental, a culpa mental, o remorso, que também tem hora para acabar, porque a consciência, uma hora, cai em si. Na expressão de João Batista, texuvá. Caia em si, volte para o caminho correto e você acaba com essa dor. Vocês devem conhecer pessoas que, por exemplo, fumavam durante muito tempo. Eram viciadas do cigarro, mas de uma hora para a outra determinaram que não queriam mais. E você olha para elas e parece que ela não está mais sentindo falta nenhuma. pela lei do cigarro, pela lei da dependência física, da abstinência, eu digo, eu acho que elas estão sentindo um pouco de vontade, mas estão tão determinadas que parece que elas acabaram com isso. Isso é uma fé muito forte, uma determinação muito forte de que vai passar. Eu vou ser forte agora, porque daqui a pouco nem preciso mais ser tão forte, ou não preciso usar a minha força, porque deixar de ser forte a gente nunca consegue deixar. Se somos fortes, somos fortes. Então, a falta de fé vem atrapalhar porque você não acredita que aquilo é passageiro, você não tem esperança no que você está aprendendo da doutrina, você não tem confiança em Deus. E isso prejudica muito, porque muitas vezes, por mais certo que levemos a nossa vida, por mais comportado, no bem que sejamos, e disciplinados, não garante que nós não precisemos da fé para aliviar a nossa dor. Você se lembra que o Chico Xavier uma vez, o Emmanuel estava vendo ele? e ele começou a ter uma tristeza. Essa história eu já contei acho que umas 200 vezes e adoro repeti-la sempre, porque ela aplica-se muito. Ele começa a ter uma tristeza sem muita explicação, como que fala aqui, o desgoto sem motivo plausível. O Emmanuel fala, Chico, o que foi? Você está ficando triste? Está ficando chateado? O que houve? E ele confessa, é verdade, Emmanuel, estou ficando sem explicação, sem receber nenhum telefonema, sem observar uma notícia ruim, ninguém me contradiou, me ofendeu, mas eu não estou sustentando. E o Emmanuel diz a ele, é natural, filho, ter isso num planeta de prova e expiação. Aqui a carga, pessoal, vibratória, é muito densa. Vocês observam nas obras de André Luiz, que quando ele sai de uma colônia espiritual, e começa a se aproximar da crosta, vai ficando mais denso, vai ficando mais complicada a vibração aqui. Então o planeta carrega esses fluidos densos, porque somos ainda muito animalizados, aqui ainda mais na matéria. Então, pessoal, essa força que nós temos que ter no combate disso, vem da prece, vem da fé. Ela ajuda muito, mas não é só isso. Nós não podemos nos limitar a orar, sermos só papagaios que repetem, mesmo que com sinceridade, as preces. Porque a oração, ela significa algo para nos ajudar naquela conexão com Deus, na orientação para o trabalho do dia seguinte, no agradecimento do dia, ou no pedido que vamos iniciar um trabalho e que estejamos bem focados. Então, falta de fé é o segundo componente que pode atrapalhar nossa alegria, que pode nos levar ao desgosto de viver. E também, a saciedade. Pessoal, sempre nas palestras, se nós conseguimos aprender algo e guardar, valeu muito. É muito bonito, muitos palestrantes falam e são tão eloquentes, é muito legal, mas eles não trazem conosco algo que eu possa aplicar na nossa vida, eu possa lembrar, pelo menos, o que foi falado na palestra, de um sentido prático. Então, essa primeira pergunta, se ficar guardada, e nós valeu muito. Qual que é o motivo maior do desgosto da vida? Por que algumas pessoas têm desgosto de viver? Pode ser uma dessas três causas, a combinação de duas, ou as três. O primeiro, é o efeito da ociosidade. O primeiro é o efeito de ser um ser ocioso, um ser que não quer trabalhar, não só remunerado, mas ele não quer, está desestimulado de qualquer atividade assistencial, consigo mesmo, ele não está estimulado em uma reforma na casa, ele não está querendo pintar o consultório, ele não está querendo em fazer uma nova viagem, ou ficar aquela tarde com o neto, ficar aquela tarde com o tio, brincar de um jogo de tabuleiro, comemorar o aniversário, ele não está com estímulo de nada. Ele está com ociosidade, efeito dessa ociosidade, principalmente do trabalho. Falta de fé, um segundo item, que é aquela característica onde nós temos esperança, confiança, que tudo vai mudar, que mesmo no meu bom comportamento vai melhorar, e a saciedade. A saciedade, ainda que nós não comentamos, é aquele desejo louco de ter as coisas, de acreditar que a tua felicidade ou o desgosto de viver acontece porque você não comprou aquele item, você não tem aquilo lá. Muito cuidado com isso, porque desde o tempo de Sócrates, de Platão, já é explicado que esse amor chamado Eros é muito comum em nós. O que é o amor Eros? É o amor de ter o que não tem. É o amor que deseja o que não é, o que não se possui. Então, por exemplo, eu tenho um celular, que acredito que todos nós temos, e ele tem o modelo lá, o código dele. Aí, enquanto esse celular é o último modelo, esse desejo do amor Eros de comprar o outro não foi tocado em mim. Mas eu vejo o anúncio do celular plus do meu modelo. Falo, Puxa vida, isso aqui, ele tem lá um negócio no foco, que eu consigo fazer um fundo desfocado, mas é um detalhe tão pequeno, porque é para dar um passo já depois desse nível, é só um pouquinho, mas aquilo começa a me martelar na cabeça, e eu começo a querer comprar aquilo, começo a me saciar, querer me saciar, sendo que aquilo não vai me saciar. Aquilo é só uma falsa ilusão, como tomar um meio copo d'água dizendo que eu estou atravessando o deserto, que daqui a pouco vem outra sede. Só que não foi bom o exemplo, tomar água, pelo menos, salva a minha vida. E pode ser que aquele gole d'água me ajude a caminhar um bom tempo maior. Porém, se eu vou lá e compro o outro, ele só vai durar um certo tempo, porque daqui a pouco a indústria do consumo é tão maravilhosa, lança um outro tipo, uma outra cor, e eu vou ficar querendo também. Essa saciedade que nunca tem fim, essa vontade de comprar, de ter, para tentar camuflar um desgosto de viver, só vai me tornar como um exemplo. Eu vou tentar encher um saco que não tem fundo, e por mais habilidade que eu tenha de ganhar dinheiro, eu coloco ali dentro uma Ferrari de ouro, eu coloco ali dentro uma mansão, eu coloco viagem, eu coloco dólar, só que como o saco não tem fundo, aquilo vai embora, vai embora, e eu não consigo me saciar. Eu não consigo descansar, e cada vez mais o meu padrão de vida vai se elevando, um padrão financeiramente falando, porque eu fico naquela loucura, e uma hora não aguento mais. E essa depressão, essa saciedade é muito ruim, porque nos judia muito. Então, pessoal, sejamos pessoas que façam uso fruto da matéria, convivam na matéria, é ótimo, nós temos um corpo que precisa se alimentar, que precisa se vestir, que precisa de descanso, então nós temos que ter um lugar protegido para dormir, protegido do sol, do frio, da chuva, das pessoas que podem nos maltratar, nos prejudicar, nos roubar, mas nós temos que ter um certo limite dessa saciedade. Não significa que quem está assistindo não possa comprar uma roupa que gostou, mas você não está querendo comprar roupa todo mês, toda hora, para tentar camuflar ou tirar um desgosto que está vindo de um relacionamento ruim que você tenha, não vai cobrir essa falta. Não é um presente agora, caro, alguma coisa que você compra aqui, que diminui ou tira o erro e está em outro ponto. Vá ao foco, examine a própria dor e resolva aquele problema. Mas, claro, tenha as coisas que você gosta, viva numa casa que você considera bonita, pinta da cor mais bonita, planta o seu jardim, cuida da casa. Ah, eu tenho um sonho de comprar minha casa, então vamos atrás desse sonho, vamos lutar por isso. E isso já te tira da ociosidade, lhe aumenta a fé, porque você tem esperança que vai conseguir, e diminui a saciedade. Por quê? Porque a saciedade não é errada no sentido de você querer ter algo que é importante, que é, ah, eu quero comprar um carro para eu poder trabalhar dentro do normal. Essa é a resposta que eles dão do motivo primeiro, principal, porque que nós temos desgosto de viver, tá bem? Aqui ele continua, e para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, olha lá, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. É tão profundo o que eles estão falando aqui, pessoal, porque ele relembra um grande filósofo, que é Aristóteles, que ele fala de algo chamado eudaimonia. Eudaimonia seria um talento natural, um dom natural, uma aptidão de cada um, que ao exercer esse trabalho, vai nos levar à felicidade. Então, por mais que você seja rico, por mais que você ganhe dinheiro com o trabalho, eu falo por mim, se você não fizer o que você gosta, dar oito da manhã ao meio-dia, ou almoçar rapidinho ali, não dá nem duas horas, nem uma hora de almoço, volta já, uma da tarde, duas da tarde, que seja, até as seis da tarde, você não consegue ter felicidade. Se você não tiver desempenhando o seu papel da eudaimonia, que é aquele recurso natural que todos temos, você vai ter um problema muito grande, porque o dinheiro não vai conseguir cobrir. O dinheiro é uma parte fundamental, mas ele não é essencial, e o fundamental é aquilo que ajuda a conseguir o essencial. O essencial é o que eu não vivo sem, sem respirar, sem me alimentar, sem dormir, sem beber água. Esse é o essencial. E o fundamental é o que consegue comprar isso, é o que me dá condição de ter isso. Então, o dinheiro é fundamental, por quê? Me veste, traz o alimento, protege meu corpo, isso é o fundamental. Mas eu não preciso de muito fundamental para ter o essencial. É verdade, mas muitos de nós, percebendo que o fundamental é valorizado pela sociedade e que me dá um certo status ou poder, eu quero acumular mais e mais do fundamental. E acabo esquecendo do essencial, acabo esquecendo de que o relacionamento com a família, a amizade, o carinho, a compreensão, o bem-querer das pessoas, o relacionamento é muito importante. E eu, então, desprezo isso. Então, ele diz aqui que você precisa encontrar a sua aptidão natural. A aptidão natural, o que você gosta? Você gosta de trabalhar com criança? Ou você gosta de coisas mais artísticas, de arte, de dança, de música? Ou você é bom em exatas? O que você gosta de fazer desde pequeno que você parece que tinha uma certa habilidade maior que os teus irmãos? Ou que você, na escola, se destacava muito em relação a isso? E que você gostava disso? talvez trabalhar nesse campo porque ele diz, aquele que usa suas faculdades, seus talentos com um fim útil, não é uma futilidade, você não está colocando aquilo para uma causa sem respeito, não, é uma causa útil. Útil pode ser, sim, ganhar dinheiro, é útil para a família, é natural, é necessário, mas útil também para uma sociedade, para uma comunidade, para um grupo religioso. Você usa as suas faculdades para um fim útil, já está muito bom. E de acordo com as suas aptidões naturais, e de acordo com a sua eudaimonia, de acordo com aquilo que você gosta de fazer, eu gosto muito, por exemplo, de odontologia. Eu acho bonito os dentes, o processo mastigatório, o processo digestório, eu acho bonito como recuperar uma cara e como tratar um canal, como fazer uma extração de um siso, um dente que estava machucando alguém, por mais que vocês estejam falando assim, ah, credo, pelo amor de Deus. É, bom, graças a Deus, alguém gosta disso, e eu sou uma dessas pessoas. Alguém pode falar assim, como que você gosta, aquela pessoa abre a boca, aquela boca é tudo ruim. Eu não vejo como uma boca ruim, eu vejo uma boca a ser recuperada, um dente a ser melhorado, e ela oferecer boas condições para aquela pessoa, mastigar melhor, viver sem dor, ver, se sentir mais bonito, devolver a estética de um dente que se perdeu. Eu vejo assim, então que bom, que se você não vê, não mexe com essa parte, vai fazer o que você gosta. Então, com as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Essa parte de escoar, para mim, é de uma inteligência, porque vem hoje nas ciências mais modernas, ou no pensamento da psicologia mais moderno, que o homem só tem felicidade, ou a mulher, quando ele entra num processo chamado flow, que é o fluir. Quando você está, por exemplo, vendo um filme, e o filme acaba, você fala, nossa, mas já acabou, nossa, mas já passou quase duas horas, eu nem percebi. Você entrou num processo chamado flow, dos americanos, eles colocam esse fluir, está escoando a vida, sem que você perceba de hora em hora que o tempo não passa. Se toda vez que alguém está aqui, você fala assim, será que falta muito para acabar a palestra? Será que falta muito para acabar? E você fica pensando, você não está gostando da palestra, você não está feliz de estar ali, você não está contente. Tudo que acontece e que você está preocupado muito com o tempo é que você está ansioso para que chegue um outro momento. Isso lhe induz ao desgosto de viver. Ele tira a sua possibilidade de saborear mais a vida. Então, para nós, o fluir da vida é muito importante. E olha que quase sempre nós passamos quase somente três segundos concentrados nesse aqui. Ou vivemos do futuro ou vivemos do passado. Mas não é aquela pessoa que vive do futuro, dos projetos benéficos que faz para o futuro. Como, esse ano quero ver se eu passo o Natal, o Réveillon, com a minha família lá da cidade de Itál, quero fazer um esforço para estar lá com eles. Esse ano quero ver se eu consigo me preparar para ter um trabalho melhor ou para conseguir aquele projeto que nós estamos tentando em prol da sociedade. tudo bem, não é isso, é esse projeto dos planos para se construir. Isso é saudável. É o eu projetivo. O problema é aquela pessoa que faz um projeto de uma situação hipotética que pode que nem aconteça e ele se envolve emocionalmente com aquilo. Ele cria sentimentos do futuro que podem ser que nem venham a acontecer, mas ele está sentindo agora. Como se, ai meu Deus, vai acontecer aquilo lá de novo. Ai que vem que eu vai... e ele começa a se envolver emocionalmente. Isso destrói qualquer sensação de alegria. Porque você vive uma realidade que não aconteceu, pode nem acontecer, ou não tem nem hora para chegar e você carrega um fardo com você pesado, criado por você mesmo, lhe torna ansioso. A ansiedade muito repetitiva, muito repetitiva, vai causando depressão, entra em transtorno depressivo maior, está perigando o suicídio. Então, o suicídio não é de uma hora para outra, ninguém acorda com vontade de morrer e todos os dias que antecederam esse dia, ele estava numa boa. Não, não pode acontecer isso. Se aconteceu do suicídio acontecer nesse dia, é porque ele já vinha se contrariando, tendo esse desgosto. Ai ele continuou. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o fito, com a finalidade, com o objetivo da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, por mais que a gente tente aqui no mundo encarnado ter uma felicidade muito sólida, não dá para ter muito, porque aqui as coisas são perecíveis. Então, o que eu posso dizer? O que é a minha felicidade? A minha felicidade é estar com os meus amigos, é conviver com o Henrique, meu amado filho, meus pais, está tudo bem. Mas isso é muito instável. Uma hora ou outra, um amigo muda de cidade, alguém desencarna, e aí minha filha não se sustenta mais? Então, essa felicidade minha, eu tenho que conviver com ela, sabendo que assim que Deus decidir uma mudança, está decidido e eu continuo no meu caminho feliz. Então, muito importante essa questão 943. Leiam ela de novo no livro dos Espíritos, reflitam sobre o que ele quis dizer sobre a mensagem. Então, nós não podemos ter ociosidade, ser ocioso, não fazer nada, não é só no trabalho remunerado, é em ambos, e trabalha com qualquer ocupação útil. Ter fé que a vida muda, ter fé que você está indo pelo caminho correto e que Deus está te olhando, Ele sabe que você tem força, vai melhorar. E também, querer saciar-se na matéria, no mundo material, as frustrações, os erros que vêm de outro modo. as vezes você só potencializa aquilo, é que nem segurar uma bola gigante de um peso enorme e tentar nadar com aquilo, aquilo vai te afundar cada vez mais, tá bom? Então, não tenham isso. E as vezes, para nós, só na compra não, tá bom? Tudo que o mundo material pode nos saciar está envolvido, a buscar nas drogas, buscar na bebida, buscar no sexo, coisas que você pode prejudicar-se ainda mais e trazer mais desgosto. E não significa que ter relação sexual seja ruim. Na nossa intimidade, com quem amamos, com quem nos ama, no momento de respeito ali, é muito saudável. E é o modo como Deus colocou a nossa reprodução, tamanha a grandeza desse processo, tamanha a alegria que nós temos de viver. Então, na questão 944, ele pergunta assim, bem objetivo, tem o homem o direito de dispor da sua vida o homem pode fazer isso, você tem direito de escolher entre o bem e o mal, você tem direito de muita coisa. O homem tem esse direito? Não. A resposta é não tem esse direito. Só a Deus cabe este direito. Então, aqui, já dá para ter duas conclusões. Nem eu posso me matar ou tentar me matar porque ninguém conseguirá se matar, por mais que mate o corpo físico, o espírito continua, então não dá para se matar. nem matar outra pessoa. Ah, mas aquela pessoa estuprou 200 crianças, eu estou colocando um caso, acho que não existe um criminoso a tal ponto, mas ele matou 100 idosos com requinte de crueldade, ele fez tudo que é ruim. Ele será excluído da sociedade, nós vamos fazer um jeito dele não vincular-se mais à possibilidade de se incriminar ou fazer mal à nossa sociedade, mas nós não temos direito de matá-lo. é simples entender. Ah, você é contra a pena de morte? Como todo bom cristão, como todo bom espírita, é contra a pena de morte, e não significa que eu sou a favor de deixar a criminalidade correr solta, não. eu quero proteção ao criminoso como eu quero proteção do criminoso. Eu acho que certos crimes merecem penas de prisão perpétua, eu acho que sim, porque como não sou autoridade e escuto dos médicos, dos psicólogos, que tipos de crimes ou tipos de psicopatas são irrecuperáveis. O que fazer com ele, então, já que é recuperado, vamos matá-lo? Nós não temos direito de matá-lo. Então, nós vamos deixá-lo confinado, preso, com dignidade, só que sem acesso à sociedade, sem acesso a armas, sem acesso a articulações que ele possa nos prejudicar, mas vai ficar preso para o resto da vida dele, para o resto da encarnação. E quando ele desencarnar, aí cabe a Deus tomar conta dele. Deus tem certeza que nesse ponto não fala, mas vocês foram cruéis, hein? Não. Se existisse uma possibilidade de melhorar esse ser na sociedade e nós não conhecíamos, nós não conhecíamos, Deus não pode nos acusar ou nos culpar, mas nós já sabemos que para matar não é bem-vindo. Porque isso aí pode livrar a gente de um certo problema, mas criará outro. E há a possibilidade de nós nos livrarmos dele sem tirar a possibilidade de encarnação dessa pessoa. Então, o suicídio voluntário, continuando, importa numa transgressão desta lei. Então, o suicídio consciente, aquilo, eu quero morrer, então eu pego um revólver e atiro, eu tomo um veneno, eu pulo de uma ponte, qualquer coisa, inclusive em Bauru, se eu não me engano, ontem, aqui na rodovia, tinha um irmão, puxa, querendo se suicidar. E graças a Deus é tudo certo, graças a Deus, os bombeiros foram eficientes, conseguiram, junto com a polícia, chegar e livrar aquele irmão desse sofrimento. Tomara que a família ajude, que ele tenha boa influência. Vamos vibrar por este irmão, ele estava prestes a cometer um erro muito grave para a própria vida. então o homem tem direito, não tem direito de tirar a vida de ninguém, nem a própria, nem a do outro. Esse direito só cabe a Deus e o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E transgredir lei de Deus não é bom, porque ao transgredir eu creio uma desarmonia cósmica, uma desarmonia universal com a qual eu tenho que equilibrar essa harmonia de novo. Então vai demorar um certo tempo, vai me custar bastante tempo de encarnação ou outras oportunidades eu vou ter que aguardar para que eu consiga ser bem sucedido e me livre dessa desarmonia. Aí Kardec ficou curioso com essa resposta, mas suicídio voluntário? Como assim? Ele pergunta, o suicídio não é sempre voluntário? Como que pode um suicídio não ser voluntário? A resposta, o louco que se mata não sabe o que faz. Hum, então, quando nós conscientes tomamos a decisão de morrer ou matar o próprio corpo é o grande problema. Quando uma pessoa que era louca, que não tinha raciocínio equilibrado, não tinha um discernimento mental da sua cognição, da sua inteligência cognitiva bem apurado e ele comete uma coisa meio sem pensar, ele não vai ser considerado um verdadeiro suicida. Pode até ter sido pelo ato em si de tirar a própria vida, mas ele não foi voluntário, ele não premeditou, ele não negociou um revólver, foi lá, juntou o dinheiro e comprou, ele armou o dia, deixou o bilhete. Não é esse tipo de suicídio que nesse caso é explicado pra gente. Então, tomar voluntário, ah, mas e o André Luiz lá no nosso lar? Também foi inconsciente, porém, sabendo da consequência, então é considerado suicida também. Pode ser indireto, até diria, porque o André sendo médico sabia do estrago que fazia, cigarro, bebida, noite sem dormir e essas coisas. Então, ele responde por isso, mas não é como um louco que não tem raciocínio nenhum e comete uma coisa impensada, porque ele pensa direito mesmo, mas que ele terá esse atenuante. E sempre há atenuantes, tá pessoal? Se alguém que está assistindo a palestra, eu tomo muito cuidado com isso, tem um filho, uma filha, um esposo, alguém da família, alguém muito caro, que lhe foi muito importante e cometeu o suicídio, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, nunca será condenado para a eternidade. Vocês lembram do filme do Divaldo? Assistam, pessoal. Logo no momento inicial do filme, a irmã do Divaldo comete suicídio. Depois ela até aparece, para o Divaldo, aqui tudo queimado, de ter bebido veneno. E a mãe do Divaldo, Dona Ana, pede ao padre que celebre uma missa para ela. E o padre, respeitando os dogmas e as normas da Igreja Católica, diz que não pode fazer uma missa para ela porque ela havia se suicidado e que ela já estava no inferno. Olha que pensamento equivocado em si. Mas estamos aqui para aprender e estamos crescendo. E ela então contesta, mas não era Jesus que disse que perdoaria a todos? A minha filha, que foi uma menina tão boa, agora que precisa da ajuda, não pode? E ela então abandona a Igreja nesse momento. Ela diz, então o senhor fique com os fiéis do senhor e eu vou atrás dos suicídios, porque eles estão precisando muito de alguém que ore por eles. É exatamente isso, é verdadeiro. Ninguém tem o direito de imaginar que o outro, por qualquer atitude que tomou, zangou a Deus e agora ele não tem mais condição. Isso aí é uma postura egoísta de querer Deus só para você. Nada que façamos foge do controle de Deus, de Jesus. Por mais criminosos que sejamos contra os outros e contra nós mesmos, Deus é nosso pai, e sabia que faríamos isso, permitiu que fizéssemos para ver que consequência teria e lá no nosso íntimo aprender. Não devo fazer mais isso, isso não é bem-vindo, isso não é bacana, tá bem? Então, mamães, pais, filhos, irmãos, esposos, esposas, primos, amigos, não se preocupem. Não cometamos o suicídio ou vamos lutar para que outros não cometam. Mas aqueles que já cometeram, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, todos são muito amados e há muito atenuantes. E o maior atenuante que eu vejo é que Deus nos ama. Se eu não encontrar nenhum atenuante para a atitude dessa pessoa, ela fez premeditada, ela sabia, ela quis culpar, ela quis causar dor no outro. Mas tem um atenuante muito bom, ele é filho de Deus, ele é irmão de Jesus e esses dois nos amam incondicionalmente. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Como um filho rebelde que não quis fazer a lição de casa e agora não vai ficar no recreio porque não fez tarefa, mas não vai deixar de ser um aluno daquela escola e um dia poder ser feliz e poder ser o que quiser na vida de engenheiro, médico, eletricista, porteiro, o que ele bem entender. Tá bom? Ó, aqui uma pessoa agora então que não é um louco, agora um cara voluntariamente mal intencionado para si mesmo. O que se deve pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Então, olha só, esse cara estava muito triste, muito depressivo. E esse desgosto da vida dele veio de quê? Talvez da saciedade, a ociosidade e a falta de fé. Lembra dessa ordem? A ociosidade, depois a falta de fé e a saciedade. Então, ele estava desgostoso da vida por um desses três motivos, por dois ou pelos três. E ele se suicida por causa disso. O que pensar então dessas pessoas? Eles respondem, insensatos. Por que não trabalhavam? Faz-nos uma pergunta. A existência não lhes teria sido tão pesada. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por que não trabalhavam? Vocês, não sei se lembram, mas há uma história que sempre eu te comento nas palestras de reunião mediúnica ou de cartas psicografadas, que uma vez o Chico Xavier, num dia de trabalho, recebeu a visita de duas mamães que não se conheciam. e elas chegaram bem no último momento de pegar as senhas. Uma mãe pegou a senha e acabou a senha, porque eram distribuídas senhas para organizar os encarnados dentro de um salão. Aqueles que pegassem senha, como um posto de saúde, como na fila de um banco, chegou na frente. É um critério justo de separar a ordem de atendimento. E ela ficou ali então aguardando, agradeceu muito, mas chega uma outra mãe e vê que acabou a senha. E não se sabe por que ela atrasou, se veio muito de longe, se perdeu hora, qualquer coisa, ou não sabia, e ela fica muito triste. Ela desmorona ali no chão sem a senha. Aquela mãe que pegou sentiu-se responsável por pegar a senha da outra, sendo que não era. Todas as outras senhas anteriormente distribuídas poderiam ser dessa mulher e a dela continuar com ela. Mas como foi a última, ela se sentiu culpada. Já se vê um coração bondoso ali, amoroso. E ela toma uma atitude muito bonita. Ela entrega essa senha para outra mulher que estava lá toda desmilinguída, toda arrasada. Ela aceita, agradece muito a outra mãe e fala eu preciso muito de uma comunicação. E ter senha não é sinal de ter comunicação não. O telefone toca de lá para cá e vamos ver o que vai acontecer. Bom, momentos depois, o Chico entra, faz a oração, conversa um pouco com as pessoas e começa o trabalho da psicografia. A primeira carta que vem é para a mulher que deu a senha. E o filho dela fala, mãe, eu estava num hospital há momentos atrás, mas de repente chegaram dois anjos, dois irmãos e falaram, nós precisamos que você venha conosco para levar uma carta à sua mãe que teve uma atitude muito bonita de caridade ao próximo. Então ela chega e ele fala, eu estou aqui amparado, mãe, no ombro de pessoas que são anjos, trabalhadores do mundo espiritual para ditar essa carta para a senhora e eu quero falar assim. e ele comenta, mãe, faz caridade, mãe, ajude as pessoas, torne-se útil, não seja uma pessoa ociosa, busque na caridade o alívio para a saudade, para a dor que a senhora sente de mim e isso vai melhorar. Bom, termina essa carta, vem a carta para a segunda mãe, para a mãe que havia recebido a senha. As duas primeiras, o Chico nem sabia dessa história e é também com o mesmo objetivo, com a mesma explicação. Ela diz, mãe, eu sei que a senhora está sofrendo, mas o sofrimento da senhora aí cai sobre mim como uma chuva de fel. Eu sinto uma tristeza tão profunda cada vez que a senhora se entristece com revolta, com mágoa, que atinge-me direto. Então não faz mais isso comigo, mãe. Seja uma pessoa mais feliz, faça como a mãe do Beto. E ele cita na carta a primeira mãe, que já teve um ato de caridade. Eu tenho certeza que ela, só de entregar essa senha, já não está mais com a mesma dor que chegou. Olha como eles sabiam das circunstâncias e eles nos pedem. Então, relembrando aqui, por que a pessoa se mata por desgosto da vida? Porque não trabalhavam. Ele fala, a existência teria sido menos pesada. Mas eu já me aposentei, eu não consigo arrumar emprego. não é só o trabalho remunerado, também pode ser. É também digno e maravilhoso trabalhar, porque foca a tua cabeça. É o mesmo projeto, um é remunerado, outro não é. Mas o trabalho assistencial, seja lá ajudando numa distribuição de sopa, seja lá fazendo bordado, seja lá pintando, seja lá digitando nota fiscal eletrônica para o centro, qualquer coisa que ele ocupe vai combater aquela situação que nós precisamos e queremos combater. da falta de trabalho, do foco em ser útil, em sentir-se melhor, em sentir-se digno de receber essa situação. Tá bom? Aqui, olha só. Olha essa pergunta, pessoal. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero ou do suicídio, sofrerão as consequências de tal proceder? Vamos imaginar que, sei lá, alguém que está com problema mental, fale para o outro que está depressivo, problema mental entre aspas, porque ele está sabendo o que está falando. Fala, eu acho melhor você se suicidar mesmo, não tem mais jeito, vai lá. Um obsessor, por exemplo, você lembra que o obsessor do Divaldo ficava querendo que ele se suicidasse, estimulando, aí você me matou, agora você paga a tua conta, morre também. Essa pessoa tem responsabilidade, seja encarnada ou desencarnada, a resposta, ó, esses aí, ai deles, responderão como por um assassinato. Se nós estimularmos uma pessoa que está prestes a cometer suicídio, se nós não lutarmos para tirá-lo de lá com todas as forças, nós vamos ser considerados assassinos daquela pessoa, porque faltava só esse empurrãozinho que nós demos e ele acabou morrendo por força própria, mas nós seremos também responsabilizados. Você não será responsabilizado se você tentou de tudo com as forças que a ciência oferece, o medicamento, muitas vezes o medicamento é tão valioso e tão importante, porque você olha através de ressonância magnética e vê que o cérebro ali está com um probleminha e que precisa realmente de um medicamento para ajudar. Não podemos só pensar que tudo é espírito ou tudo é corpo. e essa ajuda faz com que a gente tenha a possibilidade de aliviar nossa responsabilidade àquele irmão. Então, tentei de tudo, fiz oração, levava com ele no cima, acompanhar, achava que estava tudo bem e nem sabia ele conseguir um revólver lá e se matou. Não há com que se culpar, não há nenhum problema, mas negligenciar, falar agora não tenho tempo, tem que arrumar esse tempo. Ah, mas poxa vida, ele é seu filho, ele mora na tua casa, ele é teu vizinho, teu colega de trabalho, infelizmente ou felizmente está na tua oportunidade, não está na minha. Se alguém perdeu alguém que eu não conheço aqui, eu não seria responsabilizado por isso. Mas se eu tivesse acesso a alguma pessoa que está tendências depressivas, que eu percebo que é ocioso, que não tem fé nenhuma, que não tem nenhuma religião, que gostava de se saciar, que tinha uma certa condição financeira e agora não tem mais, periga que essa pessoa entra em depressão e se suicídio. Eu preciso estar atento a ela e eles dão bandeira, pessoal. Eu preciso trazer aqui o Ezequiel, trazer aqui o Luiz, para a gente conversar um pouquinho sobre o suicídio, eles trabalham no CVV, para eles comentarem para vocês quantas pessoas, ao falarem com eles no telefone, vão dando claras bandeiras de que estão pensando em suicídio. A ideia começa a vir e voltar, como um animal que vai ruminando aquelas ideias. e com todo o respeito, eu só digo ruminar no sentido de ir e voltar, ir e voltar, até que aquilo vai ser de uma vez por todas engolido. Então aquela ideia vem e volta na cabeça, fica e volta na cabeça, fica e volta na cabeça. E o Machado de Assis também usou essa expressão, rumina essas ideias, meu filho. Naquele texto do medalhão lá. E aí ele fica com aquilo na cabeça, fica com aquela coisa, até que a coisa começa a cansar, cansar, e ele acaba tomando essa decisão equivocada, mas que mesmo assim não perde a condição de ser filho de Deus. Então Kardec fala que se nós abrirmos mão disso, responderemos por um suicídio e que não precisamos carregar esse fardo conosco. Ó, e o suicídio, agora é porque tem vários tipos de suicídio, cujo fim, ah tá, e o do suicídio, cujo fim, é fugir daquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo. Então aquele que cometeu o suicídio, é para fugir da decepção do mundo, das misérias, ele perdeu o emprego, ele viu que a coisa não vai dar mais certo, que a empresa faliu, que ele está devendo muito para o banco, e para evitar ele comete o suicídio. Neste caso, como Deus enxerga, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Pessoal, vamos ter coragem de assumir a nossa responsabilidade, não tenham medo não, vocês não têm que dar satisfação para os encarnados, você tem que dar satisfação para Jesus. A satisfação que você tem que dar é, Jesus, aconteça o que acontecer, fica comigo, eu tenho coragem, eu quero melhorar, não me abandona, por favor, isso que você tem que fazer. Então, pobres espíritos, está lamentando por eles, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Vejam bem, calma lá, eu penso, Deus não ajuda quem não tem, Ele quer ajudar, mas se você não quer receber, não tem negócio. Se eu, eu sei que tem o sol ali radiando energia, eu estou dentro do estúdio, se eu apagar todas as luzes aqui, fica um umbreu total, porque aqui não tem janela, aqui é completamente vedado de som e de luz. Então, se eu fechar-me dentro do meu calabouço do coração, dentro da minha sala escura, o sol do amor não entra. Então, Deus quer me ajudar, então o que Ele diz, Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Aqueles que estão sofrendo, mas que estão sabendo sofrer, o bem sofrer, Deus ajuda, porque você está querendo a ajuda, agora aquele que não quer, Deus não força. As tribulações da vida são provas ou expiações. Olha que explicação boa. Então, o que você está passando, pessoal, encare como ponto positivo de pagar uma conta, no caso uma expiação, ou de uma prova, de fazer um crédito, de aprender alguma coisa. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Pessoal, esse sem se queixar, não é que você está, de repente, acordou com uma dor assim no peito, uma dor no estômago, ou uma dor nas costas, ou está tendo uma sensação de febre, perdeu a sensibilidade gustativa, e não fala nada. Por quê? Porque eu não posso reclamar. não, não é essa falta de fé, não, não é essa falta de lamentação que ele está falando. Se você for num médico e deve ir procurar um médico, médico dentista, deve procurar toda a ajuda, você vai falar para ele, o não reclamar é depois que já está medicado, já está tudo feito para você, ou porque esquentou realmente o dia, ou porque esfriou um pouco mais, e você torna insuportável a convivência com você. Não há mais como correr atrás. Nós já estamos no médico, o remédio está aqui, e a receita é essa. Vamos comprar a receita, vamos tomar na hora certa. É ficar aquela reclamação, ah, que vida ingrata, ah, que droga, ah, meu Deus do céu, Deus me esqueceu, nossa, ninguém gosta de mim, cadê minha família que não veio me visitar? Essa lamentação só leva para o fundo. Não façam isso. E encorajem, ensinem àqueles que não sabem e estão fazendo isso que isso não serve. Você tem que passar sem se lamentar. E sem se lamentar não é contar para o médico, não é falar para o filho, filho, papai está sentindo uma dor estranha aqui, acho bom, você me leva no pronto-socorro? Claro, isso é bem saudável e lógico. Tá bom, pessoal? Então, há e porém, há e porém, daqueles que esperam a salvação de que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. então, aqueles que esperam a salvação que na sua impiedade chamam de acaso ou fortuna, sorte ou azar. Falta de piedade, aquele que não é ímpio, aquele que é ímpio, ele não tem piedade. Na sua falta de piedade, diz assim, isso é destino dele. Então, há e desses que também falam assim, ah, não, isso aí não tem o que fazer porque é destino, é vontade de Deus, é azar ou é sorte, é aventura. Não, há e daqueles que pensaram assim. O acaso ou a fortuna para me servir de linguagem deles podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, por um momento, tudo bem, dá para entender, dá para aplicar, realmente, é um destino, é uma consequência de fatos que levou até ele até aquela situação. Mas não pode ser aquilo considerado o tempo todo, porque se analisarmos ao longo do tempo, você vai ver que isso aí serve um vazio dessas palavras. Isso não explica, não justifica, não deixa claro para nós essa situação. Mas, pessoal, faltam poucos minutos, até estou passando já um pouquinho do tempo para acabar. Palestra das 10 às 11, e eu sei que a gente tem que preparar nosso almoço para a gente almoçar, ou ir para a casa dos papais, apesar que o coronavírus tenha atrapalhado um pouquinho, mas que nosso domingo tem que acontecer. Logo mais tarde, eu tenho uma palestra às 5 horas com o Paulo, e nós vamos falar sobre o perdão, e às 19, se eu não me engano, 19 ou 20 horas, você lembra? Às 19, com o Maurinho e com o Edgar, meus dois amados companheiros. O Bruno não vai participar, mas o Maurinho e o Edgar, que junto com o Bruno, participam do estudo aqui, do livro, que estamos fazendo de tudo, já para recomeçar, mesmo online, mesmo que a da sua casa, que vamos falar sobre a parábola do bom pastor, aquela frase, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que é o que a gente ouviu de Jesus, e vida em abundância significa ter mais alguma coisa do que simplesmente estar vivo. Ah, legal, pessoal, eu comentei sobre o CVV, e alguns estão perguntando do número do CVV. Eu vou pedir para a Therese então colocar na tela este número aí, tá bem? Se você ligar, esse número é gratuito, se eu não me engano, um oito oito, né, tá? Você vai conversar, você vai se abrir, você vai ouvir, eles são preparados para fazer isso, e vamos fazer uso desses veículos, pessoal. Todo veículo para ajuda é bem-vindo. Aceite a ajuda, ajuda do CVV, ajuda de um tratamento psicológico, médico, ajuda de um centro religioso, alguém que fale sobre coisas que outras partes não falaram, mas principalmente, imagino que aqui nessa palestra, se nós estamos nesse número alto até agora, pelo menos 263 equipamentos ligados conosco até agora, eu observei, vamos supor que seja uma pessoa atrás de cada um, então 263 pessoas mesmo, e não duas, que duplicaria ou triplicaria esse número se fossem 3, 4, 5. Eu acho que a grande minoria dos que estão assistindo tem uma depressão perigosa, nem tem a depressão, o transtorno depressivo maior. Temos as tristezas, altos e baixos, isso faz parte e está tudo bem, mas você deve conhecer alguém que está um pouco abatido, um pouco já triste demais, já comentou, ah, minha vida não tem mais sentido, eu não sei se quero viver, não deixa essa pessoa sozinha, não é um sozinho de ficar ali no quarto sozinho, não deixa ela sozinha com as suas ideias, sozinha com os seus planos, sozinha com as suas oportunidades de melhorar. Sejamos nós veículos para conduzir outros irmãos ao aprisco das ovelhas, todos somos ovelhas de Jesus, ele é nosso melhor pastor, é o arquipastor, como disse Simão Pedro em sua carta, é o mais sublime condutor do destino, ele é a porta, ele é o caminho que vai nos levar e nos dar a liberdade de escolher e podemos ser livres realmente para decidir, sem ter aquele amparo, aquela observação, aquela vigilância de alguém. Mas se nós nessa encarnação por algum motivo temos o equilíbrio, temos a postura mental, a postura emocional de falar, poxa, graças a Deus a depressão não tem me acometido, já aconteceu grandes tragédias na minha vida, sei lá, morreu já pessoas próximas de mim, filho, irmão, pai, mãe, eu já perdi grandes trabalhos, perdi meu emprego, mas consegui recuperar, poxa vida, eu graças a Deus tenho uma força comigo, tem mesmo, você é um veículo não só para se regozijar da tua força, mas de ajudar alguém que está precisando, mas se alguém já se matou, minha irmã, meu irmão, seu filhinho, filha, já cometeu esse erro, vamos orar por ele, orar ajuda muito, 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 e eu vou dizer uma frase, uma história que o Richard Simonetti me contou numa palestra e vale muito a pena, vale muito a gente entender, uma vez um homem cometeu o suicídio, ele, por muito desgosto da vida, por tristeza de viver, com certeza não era por não compreender a arte moderna que fez isso, ele estava com o sistema emocional todo destrambelhado, ele atira no próprio coração, atira no peito, e morre, morre o corpo físico, mas ele continua vivo no mundo espiritual, numa situação agora pior, imagina uma coisa para você perceber, imagina que todo suicida, acredito que tem um plano, ele tem um plano de fuga, ele quer fugir daquela dor, ele não comete suicídio porque quer acabar com a vida, ele comete suicídio porque quer acabar com a dor que não quer ir embora, que está acompanhando a vida, quem é feliz, quem está de bem, não pense em acabar com aquela felicidade que é o que instintivamente, espiritualmente, todos queremos, então, aquele irmão que comete suicídio quis porque quis acabar com essa dor, e ele não achava outra maneira melhor se não acabar com a vida, primeiro, e consequentemente acabaria com a dor, só que a vida não acaba, e se não acaba a vida, a dor também não, porque a dor muitas vezes é mental, é psicológica, não que não é verdadeira, é criada pelo psicológico e dói mesmo, muito forte, até mais às vezes do que uma dor física, então, esse irmão vai ao mundo espiritual com aquele ferimento profundo, porque toda vez que você comete o atentado contra si mesmo, você lesa o perispírito que demora um pouco para se recuperar, com atenuantes e agravantes de ambas as partes, ele estava lá muito afastado das pessoas do mundo espiritual, muito envergonhado, ficava saindo daquele coração um exudato que cheirava muito mal, que o envergonhava, imagina você encarnado com um ferimento grave no peito, que qualquer roupa que você coloca ele começa a molhar e vai encharcar a tua roupa, você não pode ir a uma festa, você não pode nem receber, porque não dá para você se esconder daquilo, durante muito tempo ele ficou triste, amargurado e arrependeu-se, não queria ter feito aquilo, ele não sabia no que ia dar e ninguém perde a condição desse filho de Deus, até que um dia, segundo esse espírito que relata, ele encontra um anjo, um anjo encontra com ele e um anjo fala que ele ia fazer um curativo e ele então passa um produto, começa a fazer um trabalho e começa a estancar aquele sangramento, aquele exudato que cheirava mal, faz um curativo, põe um tampão ali para ele e não vazava mais nada e agora ele podia pelo menos usar uma roupa ou se apresentar sem que ficasse com aquele cheiro ruim para as pessoas, sem que se envergonhasse com aquilo e ele agradece muito a esse anjo, mas ele se sente de tanta gratidão, é tão bonito de ver essa gratidão espontânea, ele agradece, ele pede que Deus o abençoe e este anjo não vai idoso, fala, não peça por mim não, meu amigo, peça por uma pessoa lá da terra que tem orado para você diariamente, mas quem é a minha mãe não é exatamente essas pessoas, é uma pessoa que você doou as córneas para ela, porque você era um doador e as suas córneas fizeram ela voltar a enxergar e ela é tão grata, tão feliz disso que ora por este irmão que ela em si não sabe quem é mas sabe que morreu através do suicídio e por causa daqueles pedidos que nunca são em vão a prece dirigida a qualquer pessoa nunca é em vão mesmo que aquela pessoa não tenha condição de receber naquele momento a ajuda é armazenada aquela energia de amor é armazenada aquelas preces aquelas palavras bondosas aquele sentimento sincero para ser entregue ao seu legítimo dono a quem lhe foi destinada nas preces então eu estou aqui para fazer isso por aquela pessoa e também porque você já está apresentando condição de receber essa dádiva então vejam mamães, pais, irmãos todos nós que perdemos alguém pelo suicídio ele é filho de Deus não é nosso filho é nosso irmão em Jesus Cristo vamos torcer por ele orar por ele mas não é orar pedindo que Jesus vá lá e o ajude que os anjos da guarda olhem por ele e não se viguem mais eles não farão isso nós não temos que tentar orientar o que deve sim nos orientar eles nos orientam e não o contrário eles sabem da nossa vida sabem o que deve fazer então como é que eu vou orar para aquela pessoa que está triste que se suicidou que deve estar perdida para ela reconhecer o erro mas não culpando está vendo o que você fez cometer o erro está cometido ano passado vamos corrigir agora eu tropecei e derramei a água derramei o leite vamos secar o chão passar um pano deixar tudo limpinho de novo ah mas o leite acabou vamos comprar no mercado mas eu não tenho jeito vamos ganhar esse dinheiro no trabalho mas vamos resolver o problema de um jeito correto então já que eles não estão mais conosco nos sobra a grande possibilidade da prece faz uma oração diária para ele vai sendo cada vez mais disciplinado nesse contato íntimo da prece nesse contato íntimo com ele do pedido orientado meu irmão permita ser ajudado olhe como as pessoas ao seu redor querem te ajudar você cometeu um erro mas não precisa ficar respondendo ele por mais tempo você está já no direito de reaver de limpar todo esse terreno pague com amor não pague com a dor não a dor cobra muito mais tempo do que a do amor para pagar a caridade que é um ato de amor cobre uma multidão de pecados então sejamos caridosos sejamos benévolos tenhamos boa vontade com as pessoas e vamos também principalmente evitar que aumente mais os suicídios o palito está em transição e nessa fase é muito comum acontecer grandes tentativas de morte contra si mesmo e que não acabaria nunca com a vida eu sempre imagino que se eu me deparar com um suicida eminente a cometer o ato naquela última hora eu não vou poder falar de Deus talvez ele já tenha pensado em Deus eu não deveria falar que a sociedade o ama não talvez ele já se convenceu do contrário mas talvez eu deva dizer meu irmão eu sei que você tem um plano um plano de fuga da própria dor mas eu vou dizer eu tenho provas para você que isso não vai funcionar eu tenho provas e se você quiser ouvir depois eu te dou minha palavra e darei minha palavra que você pode fazer o que você bem entender mas escute primeiro o que você não talvez ouviu o plano do suicida não funciona você precipita em mais sofrimento porque imagina você com cólica renal é a dor mais forte que eu já tive deitado numa cama de hospital medicado a dor não quer passar mas você está ali assistência dos médicos das enfermeiras da família ajudando você agora te pega nessa mesma situação com essa mesma dor abandonado num lugar onde ninguém está te ouvindo onde ninguém quer te ouvir querem mais e te infernizar o suicídio talvez precipite por algum tempo essa situação mas que sairemos de lá e sairemos muito melhores então pessoal convido vocês a ser comigo um veículo a observar ao teu redor quem que pode estar numa situação iminente de estar ocioso demais com falta de fé demais e tentando buscar na saciedade seja a que não buscou a vida toda ser feliz pelo dinheiro ser feliz pelo ato da matéria seja lá o uso de bebida de droga de sexo de alimentação de qualquer coisa que não vai sustentar aquela alegria por muito tempo pelo contrário vai trazer ele mais pra baixo meus amados irmãos agradeço demais a companhia de vocês fico feliz de estarmos aqui juntos até agora o número daquele momento que eu falei aumentou então mesmo tendo passado um pouquinho do tempo nós estamos conectados e convido vocês fiquem comigo hoje às cinco horas com o paulo um estudo sobre o perdão e às dezenove horas com maurinho e edgar falando dessa passagem de jesus eu vim para que tenham vida e vida em abundância e nesse mês de setembro nada mais claro nada mais correto específico do que falarmos de vida viver feliz viver abundantemente não tem desgosto de viver não tem nada que tire ou que turve a nossa água da felicidade tão gostosa de beber quando ela está cada vez mais purinha meus amados irmãos do chico xavier um beijão para vocês vocês têm um ótimo domingo que vocês têm uma ótima semana mas saiba que esse ótimo depende de vocês ela pode não ser não tão boa aos meus olhos quanto foi aquela outra mas você está com muito mais felicidade muito mais oportunidade de aprender do que aquele outro então que seja ótimo em trabalho que seja ótimo em aprendizado e lembrando que trabalho qualquer ocupação útil faça da sua vida e das dos outros aqueles que estão próximos de você algo útil para que você voltando ao mundo espiritual seja mais feliz porque voltou muito melhorado o suicídio venceremos um dia esse dia não é hoje mas nós vamos enfrentar ele com amor com coragem e um dia mostrar eu já entendi que essa é uma fuga que não leva a lugar nenhum meus amados muitas felicidades a todos fiquem com Deus até mais tarde e aí